É verdade que brasileiro vai ter que ter visto agora pra entrar na Europa? A partir de 2024, todo brasileiro que não tiver um passaporte europeu vai ter que apresentar o seu ETIAS. O ETIAS é uma autorização eletrônica de viagem onde você vai ter 3 anos de acesso à Europa sem se preocupar. Esse documento é muito fácil de fazer, tu pode fazê-lo 100% online e ele vai custar 7 euros se você tiver entre 18 e 70 anos. A boa notícia é que ele é muito fácil de tirar e fica automaticamente linkado ao seu passaporte. E já manda esse vídeo pra aquela pessoa que vai pra Europa em 2024.